O projeto arquitetônico deve conter além da planta baixa, das fachadas lateral e frontal, os cortes. Ele deve conter então, além disso, a planta de situação e uma planta de locação. Número 1. Planta de Situação. Como parte de um projeto arquitetônico, a planta de situação tem por objetivo situar o terreno em relação aos logradouros e demais terrenos que compõem a quadra. Aqui é mostrado a planta de situação do terreno lote 266, que tem como confrontantes os lotes 267 e 269, que fazem parte da quadra 9, do loteamento Santos Dumont, bairro Cariano, cidade de Florianópolis. Esse lote 266 é de esquina, como vocês podem ver, é um lote de esquina, com as ruas K e Rua B. Além disso, a planta de situação deve fornecer uma orientação norte, para efeito de informar, junto à planta de locação, que nós vamos ver depois, a posição que os raios solares incidirão sobre a construção, casa, prédio, edículo, etc. Normalmente, é utilizada a escala 1 para 1000, e essa escala é indicada sempre abaixo do desenho na planta considerada. Como exemplo, é mostrado uma planta de locação de uma casa e uma área de serviço. Então, a casa está aqui e a área de serviço está aqui. No terreno lote 266, vira planta de situação, cujas medidas em metros são 24 por 15. Então, o terreno tem 24 metros de comprimento, 24 metros de comprimento, o terreno, daqui até aqui, e tem 15 metros de largura, o terreno. Além disso, essa planta deve conter informações de recuo, as quais devem ser respeitadas pelo Código de Obras da Prefeitura da cidade. No caso da cidade de Florianópolis, por exemplo, o Código de Obras determina que os recuos para construções residenciais devem ser de, no mínimo, 4 metros para ruas e logradouros, e no mínimo, 1,5 metros para terrenos de extrema. Dessa forma, a planta em questão mostra os recuos de 4,10 metros e de 8 metros, de 1,5 metros para extremas. Nota-se que a planta contém informações complementares, tais como Projeção do telhado, aqui tracejado, certo? Aqui também. Caimento do telhado, as águas e as calhas, por exemplo, aqui, caimento do telhado para cá, a água escoa para lá, a água escoa para cá, a água escoa para cá, para cá, para baixo. Aqui na área de serviço, aqui, é para lá, aqui, aqui tem a comieira, comieira, e aqui, ó, note que aqui escoa para cá e aqui escoa para cá. Obviamente, aqui vai ter uma calha, certo? Outra informação complementar é a distância, largura, de circulação entre a casa e a área de serviço anexa, que no caso é de 1 metro. Note que nós colocamos aqui 1 metro, ó. Observação, essa distância deve ser, segundo o código de obras, de 90 centímetros, no mínimo, certo? Mas nós colocamos aqui 1 metro, tá certo? Então, 10 centímetros a mais. Normalmente, é utilizada a escala de 1 para 250, e essa escala é indicada sempre abaixo do desenho da planta. Então, está aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Eu quero dizer a vocês que o desenho arquitetônico fez parte da minha vida, quando eu trabalhei na Companhia Catarinense de Água e Sanamento, Casam, Matriz, Florianópolis, de 1979 a 1988, certo? Então, nós temos uma certa experiência no assunto, né? Tanto em desenho arquitetônico, como desenho hidráulico, como desenho elétrico, tá? Eu peço que vocês deixem um like aí, né? Se inscrevam no canal, para nos ajudar e ajudar vocês também. Habilita o sino para receber notificação em nossa videoaula. E um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!